Uau Líderes, este podcast traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas nacionais e estrangeiras, debate e divulga ideias e projetos dos diversos setores da economia brasileira. Uau Líderes entrevista hoje Fernando Prado, CEO da ClickBus. Tudo bem, Fernando? Olá Beth, prazer, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Fernando, qual que é o negócio da ClickBus? Beth, a ClickBus é a maior plataforma digital do setor de ônibus rodoviário no Brasil. Então basicamente a gente juntou mais de 150 empresas de ônibus numa única plataforma para facilitar a vida do cliente, do viajante, que quer ir simplesmente de uma cidade para outra e muitas vezes se confunde numa oferta tão grande de opções e com uma dificuldade que existe no mundo offline para quem quer viajar de ônibus. Então a gente entra com uma solução online para facilitar a vida desses passageiros e conectar ele a seus destinos. Finalmente é por isso que a ClickBus existe. Como é que surgiu a ideia de criar um site de mobilidade rodoviária? Exato. Beth, a ideia surgiu há mais ou menos seis anos atrás, então lá meados de 2013. É um modelo de negócio que em outros segmentos da viagem ele já existe. no avião, nos hotéis, já existia. E aí a gente entendeu que era um modelo interessante para os viajantes, só que sentiu que fazia falta exatamente esse tipo de solução para o ônibus. E o ônibus, que é um mercado tão grande, até um dado aqui, mais pessoas viajam de ônibus no Brasil do que de avião. Mas enfim, aí existiam diversas soluções online já para o mundo dos viajantes de avião e não existia nenhuma solução para os viajantes de ônibus. Então a gente teve essa ideia de, vamos dizer, dar essa solução para a grande maioria da população brasileira que tinha uma experiência ruim de viajar de ônibus sem o apoio das ferramentas digitais. Enfim, quem já viajou de ônibus sabe como é, você vai até uma rodoviária, muitas vezes você não sabe que viação faz aquele trecho que você está buscando, então você sai para um quiosque, vai até o outro, acha aquela viação, aí quando você vê, acabou, aí você sai correndo para um outro, aí não aceita o cartão de crédito. Enfim, é uma experiência não agradável você comprar uma passagem de ônibus offline. E no mundo online a gente facilitou, então em uma questão de um minuto, você seleciona para onde você quer ir, a gente mostra todas as opções, ou seja, todas as viações, todas as classes de serviço, porque no ônibus é muito legal que tem desde a classe convencional até meio que a primeira classe, que é o famoso leito cama, que é até melhor que a primeira classe do avião. Então todas essas opções ficam lá, com os preços, os horários, você compara, já seleciona, você seleciona o seu próprio assento, o que você prefere, paga e aí, vamos dizer, essa parte já está resolvida. E aí daí para frente é basicamente você ir até a rodoviária, embarcar. Esse ano é uma mudança muito importante no mercado que se passou a aceitar o e-ticket, então você vai com o seu celular, o seu código de barra, já embarca direto e viaja. Então toda a experiência de planejamento, pesquisa e compra, que demorava dias e bastante turbulento, se ficou em um minuto no seu celular. Quais foram os problemas que vocês enfrentaram no início do negócio? Qual foi a dificuldade? É, acho que assim, o nosso grande desafio lá em 2013 foi convencer as empresas de ônibus que a gente ia fazer um trabalho para a indústria de ônibus como um todo e que apesar de no início ser uma coisa nova, isso ia ser muito bom para todo o ecossistema, tanto para as viações como para os passageiros. Então o desafio foi a gente, vamos dizer, se aproximar dessas aviações, explicar o nosso modelo de negócio e convencê-los de que isso era uma coisa boa para eles, principalmente também. Muitas empresas na hora entenderam isso e falaram, não, vou embarcar, estamos juntos nessa empreitada. Algumas ficaram mais receosas, falaram, não, esse mundo da internet, pô, mas se todos os meus clientes vêm na rodoviária, eles estão acostumados, sempre tem filas e filas. A gente falou, não, acho que vai complementar, vai ser uma facilidade. Então acho que o maior desafio foi esse início de, vamos dizer, quebrar o estigma de qual era o papel da ClickBus. Obviamente, seis anos depois, eu fico muito feliz em falar que as viações, todas que entraram aí no nosso, no nossa plataforma, estão muito felizes. Eles viram que, pô, somar canais de vendas online aos canais já tradicionais dele foi uma coisa muito boa, porque a gente conseguiu colocar o ônibus, vamos dizer, em lugares que até então não estavam. Basicamente, no Brasil inteiro, no aplicativo, você consegue comprar passagem de ônibus para o Brasil inteiro. Enfim, então isso facilitou muito, né? E a gente também ajudou, como uma empresa, vamos dizer, uma startup de tecnologia, a colocar o ônibus, vamos dizer, na voz do povo. Então a gente fala do ônibus com a imprensa, a gente fala do ônibus em meios de comunicação de massa, na internet, na televisão, né? Dá a força que o ônibus tem de mercado na realidade das pessoas, né? Porque até então as pessoas não se... só viam as marcas dos ônibus nas rodoviárias e nas estradas, porque acaba que cada ônibus não deixa de ser um outdoor, que fica viajando de um lado para o outro, mas tinha pouca exposição. E aí a gente também teve esse papel de colocar o ônibus, vamos dizer, na imprensa, em todos esses meios e a gente começou a dar um novo ar para o mundo rodoviário, que até então, antigamente, muita gente que não viaja de ônibus há muito tempo acha que o mundo rodoviário é aquele mundo de 20 anos atrás, com ônibus não tão bons, a experiência não tão legal e hoje a coisa mudou muito, né? Então você pode comprar num aplicativo, embarca direto, os ônibus são muito bons, as viações fizeram um trabalho aí nos últimos 15 anos, renovou praticamente a frota inteira, então a gente tá falando de ônibus de qualidade, com segurança, né? Políticas de sono dos motoristas, de segurança, então é muito investimento que foram feitos pelas viações nos últimos anos que faltava comunicar. Então só as pessoas que viajavam tinham a oportunidade de ver essa mudança nesse mercado e a gente começou a fazer propaganda dessa mudança. Pessoal, viajar de ônibus hoje é muito diferente do que há 20 anos atrás. Você tem muito conforto, você tem muitas opções, né? Só como dar um dado também como exemplo, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro é uma rota que tem a ponte aérea aí de avião, vários voos, mas é a rota que mais tem ofertas também de ônibus, ou seja, é um fluxo de gente tão grande que tem gente que vai de avião, tem gente que vai de ônibus, tem gente que vai de carro, né? Só de ônibus na ClickBus, se você for viajar de São Paulo para o Rio de Janeiro, são mais de 130 opções diárias de saídas. Então desde 01 minutos da manhã até 23h59 você vai ter uma opção de ônibus para você ir para o Rio de Janeiro. Então você dá publicidade para isso, acaba que várias pessoas que não tinham esse conhecimento acabam optando pelo modal ônibus porque é conveniente para ele, né? Sem falar da questão do preço, que no nosso contexto atual de crise econômica, o fator preço sempre é um diferencial, né? E o ônibus tem essa vantagem, né? Você consegue viajar para o Rio de Janeiro por um preço e a gente faz uma brincadeira que é real. É mais barato você viajar de ônibus para o Rio de Janeiro do que você despachar a sua mala de avião, né? Tem despacho de mala que é R$60,00, enfim, a gente vende passagens para o Rio de Janeiro, para São Paulo por R$40,00, R$30,00. Então tem muita promoção também que a ClickBus faz, as viações também pondo preços promocionais, então é uma oportunidade também financeira de viajar de ônibus e também muitos casos de comodidade. Se você viajar para o Rio de Janeiro, por exemplo, durante a noite, num leito cama, você vai dormindo, sai da rodoviária, chega no centro do Rio de Janeiro, por exemplo, enfim, não pega aquela confusão do aeroporto, chegar antes, às vezes o Santos Dumont fechou porque está nublado, enfim, então tem momentos de viagens que o ônibus encaixa super bem. Você falou da experiência do usuário na compra, né? Que vocês mudaram essa experiência do usuário. Mas as pessoas continuam comprando no guichê, nas rodoviárias? Como é que é isso? Sim, Beth, assim, o mercado online, eu diria que ainda ali está no início. A ClickBus já está aí há seis anos. É possível comprar passagens de ônibus online há mais ou menos nove anos. Então, antes disso, não tinha nem a opção. Mas é um mercado ainda recente, né? A gente já, nesse processo de trabalho, conseguiu que aproximadamente 10% das pessoas que viajam de ônibus compram seus tickets online. Então, realmente, ainda 90% das pessoas ainda estão com a experiência, vamos dizer, tradicional de ir até uma rodoviária, comprar seu ticket. Muitas vezes você volta para casa, com o seu ticket na mão e volta outro dia para embarcar. Então, ainda esse é o predominante, né? A ação predominante dos clientes. Então, a gente está nesse processo de mudança. A boa notícia é que a gente conversa muito com os clientes. Quem compra online uma vez não volta mais. Porque é tão conveniente, tão mais fácil, enfim, tem vantagens. Até vai parcelar em 12 vezes, né? Coisa que na rodoviária você acaba pagando em dinheiro. Enfim, uma série de vantagens que você não volta mais para esse mundo offline. Mas a gente está nesse trabalho, né? Há seis anos de, né? Vamos dizer, dar publicidade para essa opção, para os viajantes. E eles vão se acostumando. Mas o legal é que quando a pessoa tenta fazer uma compra online, ele fica tão feliz que ele não volta mais. Mas, sem dúvida, Beth, a gente ainda tem muito pela frente. Porque, como eu disse, 90% das pessoas ainda compram seus tickets na rodoviária. Então, tem muita oportunidade aí de crescer, de novas pessoas entrarem nessa experiência muito mais tranquila de compra. A que você atribui esse gosto, né? De ir até a rodoviária. Essa preferência de ir até a rodoviária. Porque se a gente pensar em outro mercado, por exemplo, o mercado aéreo, né? Hoje, grande parte das passagens são vendidas todas elas online. Por que que esse consumidor da passagem de ônibus ainda é offline? É, boa pergunta, Beth. Acho que são uma série de razões, né? Acho que a primeira é o próprio comportamento do consumidor. Ele está acostumado a fazer isso nos últimos, né? 40, 80 anos tem esse hábito de ir até a rodoviária. Então, a gente conversa muito com os clientes nas rodoviárias e pergunta, né? Exatamente isso. Por que você não está comprando online? E eles falam, mas dá para comprar online? Então, o primeiro fator, vamos dizer, é o conhecimento geral da possibilidade de se comprar online passagem de ônibus, né? Então, é um trabalho que a gente faz, né? De comunicar que é possível, mas tem muita gente que ainda não sabe. Um segundo ponto é que a oferta de ônibus é muito grande. É muito maior que o avião. O avião, você tem uma limitação até física dos slots, você tem horários. O ônibus, você tem muito mais flexibilidade. Então, por exemplo, São Paulo, Campinas também, tem saídas a cada 15 minutos. Então, com alguns raros momentos no ano, enfim, fim de ano, a disponibilidade é grande. Então, a pessoa acaba que não tem a sensação de que ela, chegando na rodoviária, ela não vai ter assentos nesse trecho que ela busca. Então, gera uma inércia de uma oferta grande, eu não preciso antecipar minha compra. Tem esse fator também. E, por último, tem a questão do preço. Eu acho que uma das coisas que fez com que os clientes do avião migrassem 100% para o online foi para garantir um preço melhor. A gente tem aquele costume de, você toma a decisão de uma viagem de avião, você já quer comprar passagem, porque você sabe que quanto mais próximo do embarque, fica mais caro. No ônibus, a questão do preço começou a mudar muito nos últimos dois anos. E tudo tem a ver com regulamentação. As leis, até dois anos atrás, fixavam o preço do ônibus de uma forma que só anualmente se poderia reajustar. Então, o viajante do ônibus sabia que aquele trecho custava aquele valor, seja se eu comprar três meses antes, se eu comprar dois meses antes, um mês antes ou uma hora antes. Então, vamos dizer, como o preço não variava, para que eu vou comprar antes? E para que eu vou para a internet? E o legal é que isso vem mudando e isso gera muitas oportunidades, como esses grandes descontos. Então, há mais ou menos dois anos atrás, essa lei mudou e aí as viações começaram também a aprender a como fazer esse trabalho de precificação dinâmica, que é algo tão comum nos aviões. Então, está num processo de mudança muito importante da forma de precificar as passagens de ônibus e isso vai começar a levar as pessoas mais para o mundo online, mas é uma coisa recente. Então, a maioria das questões que leva outros públicos para o mundo online, no caso do ônibus, é muito recente. Por isso que essa migração está acontecendo mais nesses últimos anos. Mas o legal é que a velocidade está muito rápida. Então, hoje a gente está falando, mais ou menos 10% das pessoas que viajam de ônibus compram online, em dois anos, esse número pode chegar a quase dobrar. Enfim, e nos próximos cinco, dez anos, vai ser um cenário muito parecido com o avião. E o legal é que a gente é o catalisador dessa mudança. A gente que está como o ClickBus, uma empresa, vamos dizer, digital, que não tem nenhum ônibus, conseguindo catalisar essa modernização desse setor, de mão dadas com as viações, e que no final todo mundo se beneficia. Então, vai ser muito legal daqui a alguns anos a gente voltar a conversar e ver que esse cenário mudou radicalmente e todo o ecossistema ficou mais parecido com o avião e, portanto, os consumidores também ficam com, vamos dizer, um comportamento mais parecido com o que a gente vê hoje nos consumidores de avião. Você falou do baixo custo da passagem de ônibus, né? Em relação à passagem aérea. Você tem algum receio, enfim, o setor tem algum receio da entrada das low-costes no país? Porque elas vão trazer passagens aéreas muito mais baratas, é o que elas prometem. Como é que você vê essa entrada das low-costes na disputa por esse mercado? Eu acho que assim, a gente vem ouvindo falar das low-costes há muito tempo, né? Começaram a vir algumas para voos internacionais, talvez tenham também para voos nacionais. Eu acho que assim, é sempre bom ter mais opções para os consumidores, né? Mas o ônibus, Bede, assim, a beleza do ônibus é a capilaridade dele, né? Então, mesmo com as low-costes de avião, eles vão voar para cidades onde tem aeroportos. E a gente está falando de mais ou menos 80 aeroportos no país. Sendo que no Brasil são quase 5 mil municípios. E cada município, pode ser maior ou menor, vai ter sempre uma rodoviária lá perto do centro, pode ser uma rodoviária mais bonita ou aquela mais rudimentar, mas sempre vai ter. Então, independente de voo mais barato ou mais caro, assim, o Brasilzão, ele é muito grande. E o ônibus tem um papel social muito importante. Mesmo que para a sua viagem, o seu primeiro trecho você faça de avião e depois você precise pegar um ônibus ou outro ônibus, para chegar em 5 mil municípios, é o ônibus que vai acabar levando essas pessoas. Então, assim, se vierem as low-costes, eu acho que é uma opção a mais. Às vezes vai até facilitar, vamos dizer, pessoas a viajarem para destinos que até então elas não viajavam. Em alguns casos, o ônibus vai ser uma segunda perna, uma terceira perna. Em alguns casos, não vai ser. Mas eu acho que, assim, o ônibus sempre vai estar, porque o Brasil é muito grande, né? É o interior, é o litoral, são as capitais. Enfim, são mais de 5 mil municípios. Então, acho que o ônibus sempre vai estar presente aí no nosso dia a dia. E aí, você acha que, acho que você respondeu, assim, parcialmente, houve transferência de clientes com aumento das passagens aéreas? Porque as passagens aéreas estão ficando muito caras mesmo, né? E aí, vocês estão sentindo um aumento do número de clientes procurando o sistema rodoviário? Sentimos, Brad. Especialmente nesse ano, no meio do ano, né? Teve uma reformulação dos players aéreos, diminuiu, vamos dizer, a oferta de opções aéreas e os preços subiram muito. A gente viu um impacto, assim, na hora, com relação à migração. E é interessante, né? Porque a gente vê um crescimento maior em vendas de poltronas que a gente chama não convencionais. Nas poltronas, né? Leito-cama, leito, que o preço, vamos dizer, é um pouco maior do que a convencional, mas ainda mais baixo que o avião. E, obviamente, a gente vê esse movimento em rotas até mais ou menos 500 quilômetros, que são rotas que você consegue fazer numa noite, por exemplo. Ou num período de 5, 6 horas, mesmo que ao longo do dia. Então, a gente viu muito movimento, principalmente esse ano, mais ou menos desde a metade do ano pra cá, uma migração interessante de viajantes de avião pro viajante de ônibus. E o legal é que esse público, ele acaba vindo direto pro mundo online. Isso que é muito legal. Ele tá acostumado a comprar as suas passagens de ônibus no avião, online. Então, naturalmente, ele vai pra internet e se depara com a ClickBuzz, né? Então, assim, a experiência... E aí rola a surpresa positiva. Nossa, a experiência foi muito parecida com o avião. Não sabia. E agora que eu sei, dependendo da minha viagem, o modal ônibus vai estar ali dentro das considerações, dentro das possibilidades, né? Então, isso é muito legal, né? Ele ter aquela primeira experiência e ver que tá muito parecido, né? Você compra pelo celular, embarca com QR Code, enfim, faz sua viagem. Então, funciona super bem também. Quais são os serviços que vocês oferecem na ClickBuzz? Além da compra, tem algum outro serviço? Então, a gente tem um serviço, vamos dizer, de planejamento, primeiro, né? Porque você consegue, mesmo antes da sua compra, planejar... Quero fazer uma viagem para as cidades históricas de Minas Gerais. Então, você consegue planejar o seu roteiro, até mesmo antes da compra. Todas as opções, quais são os melhores caminhos, os valores. Você faz as compras. Aí a gente vende, por exemplo, também seguro viagem. Muitas vezes você quer ter um seguro, você vai com a sua família, você quer comprar um seguro viagem. Tem a questão das formas de pagamento, que o mundo online é muito legal nisso, né? Enfim, você pode pagar no cartão de crédito, pode parcelar até 12 vezes uma passagem de ônibus. Pode pagar com transferência bancária, com Paypal, enfim, diferentes formas de pagamento, além do dinheiro, né? Que é o método mais tradicional para a compra de ônibus. Então, é uma série de serviços que você vai agregando. Também vira e mexe, a gente faz parcerias com outras empresas. Muitas vezes a gente também faz parcerias para liberar voucher de provedores para fazer aquele caminho entre a rodoviária até a sua casa. Enfim, é sempre a gente tentar agregar serviços nessa experiência de viagem de ônibus que vai além só da viagem, né? Isso, a gente tem um rol de serviços, mas isso sempre vai aumentando ao longo do tempo. Como é que você oferta serviços de qualidade como esses, por exemplo, num país no Brasil em que as coisas, o sistema não funciona pontualmente. E se a gente comparar isso com a Europa, né? Em que o ônibus chega exatamente naquele horário e parte exatamente naquele horário. Isso não acontece no Brasil, né? Como é que vocês trabalham com isso? A gente acaba fazendo, Beto, uma curadoria das viações parceiras. Então, enfim, a gente está cheio de viação que adoraria estar na ClickBuzz, mas acaba não passando nesse crivo. Primeira questão é uma questão, vai, de legalidade, né? As empresas têm que estar 100%, vamos dizer, dentro da lei, operando com todas as permissões necessárias, né? Porque a segurança sempre está em primeiro lugar, né? Na nossa visão de empresa. E aí, a seleção dos parceiros é essencial nesse objetivo, né? Então, a gente tem mais de 150 parceiros. Todos, vamos dizer, de qualidade. E a gente usa, vamos dizer, esse número de consumidores gigantescos que a internet dá para retroalimentar, vamos dizer, as próprias viações com... Qual é a percepção desses clientes com relação à sua aviação? Então, todo mundo que viaja na ClickBuzz tem a oportunidade de preencher, vamos dizer, uma pesquisa satisfação e a gente prover isso para os parceiros, falando, ó, aqui o pessoal reclamou de atraso. Aqui o pessoal reclamou que o banheiro não estava cheirando bem. Enfim, é uma retroalimentação diária para as viações e eles tomam muito em conta isso. Então, a gente fica muito feliz que eles usam isso como, vamos dizer, um input para tomar as ações dele e ir melhorando o serviço. E aí, a gente vai acompanhando, né? Então, a forma de a gente garantir essa qualidade é selecionando os principais parceiros de qualidade que estão no mercado. E a gente sabe que as empresas de ônibus, há 20 anos, não investiam muito em tecnologia. Então, hoje elas já estão investindo um pouco mais. Wi-Fi, alguns serviços de água a bordo, né? Uma tecnologia de mais limpo em banheiros, esse tipo de coisa. Nessa curadoria que vocês fazem, quer dizer, vocês excluem, no relacionamento de vocês com as empresas, vocês excluem parceiros que não estejam dentro de determinados critérios? Sim, sim, acontece em alguns casos, porque a gente tem que ver o todo, né? Obviamente, às vezes na ânsia a gente fala quanto mais melhor, mas eu acho que isso não é uma forma sustentável de pensar. Em alguns casos, infelizmente, alguns parceiros não entram nos critérios mínimos para estar nessa plataforma e a gente joga bem transparente, né? Porque, enfim, a gente adoraria ter todos os parceiros possíveis, porque aí é mais oferta. Mas acho que o importante é manter essa qualidade. Então, sim, tem alguns casos que a gente precisa, vamos dizer, não permitir que esse parceiro entre na plataforma. É seguro viajar de ônibus no Brasil? É seguro, Beth. Assim, com essas empresas, sabe, que estão viajando aí há anos e anos, sabe, seguindo as regras, seguindo as leis, sabe, eles têm políticas de sono do motorista, sabe, eles fazem uma manutenção super responsável dos ônibus, por isso que a curadoria é tão importante, porque para a gente a segurança é o maior, né, fator. Eu comentei há pouco tempo atrás que a gente vende seguro viagem. A gente tem muito orgulho de falar que a gente nunca precisou usar, né, o seguro viagem. Usou em casos de extravio de mala, mas nunca teve um acidente importante que precisou acessar o seguro. Ou seja, obviamente, alguns acidentes acontecem, mas nada muito grave, exatamente porque essas empresas têm como prioridade a segurança dos passageiros. Esse é o dia a dia deles, né. E essa parceria é tão legal que a gente acaba ajudando na tecnologia, no marketing e dá mais tempo para eles para realmente cuidar da operação, da segurança, dos motoristas, dos ônibus, da qualidade, dos pneus, de toda a manutenção. Então, é uma parceria muito ganha-ganha, né. Então, como você disse, né, Beth, essas empresas realmente não são, não estão investindo em tecnologia há muitos anos, mas elas estão muito focadas na operação. Então, a gente acaba ajudando numa parte e eles focam no principal deles, que é garantir essa qualidade, a segurança do passageiro. Como é que as condições das estradas brasileiras e da infraestrutura, né, hoje nas estradas, ela impacta no negócio da ClickBus? Esse é um bom ponto, porque, de fato, a gente vê cenários diferentes. Como a gente atua no Brasil inteiro, a gente tem regiões onde as estradas são bastante boas. A gente cita o interior de São Paulo, talvez, como o lugar, vamos dizer, que está melhor posicionado nesse aspecto, tanto de qualidade das estradas, mas também da infraestrutura, porque, para nós, os pontos de parada dos nossos passageiros é algo muito importante. A gente sempre fala com as viações que, nos feedbacks que a gente recebe, esse é um dos pontos que os clientes sempre ressaltam como oportunidades de melhora, né. Porque você quer parar, você quer tomar um lanche, você quer ir no toalete, e aí você tem que ter o mínimo de infraestrutura. Então, a gente vê locais como o interior de São Paulo, que a gente tem um nível muito alto, mas a gente vê outras regiões do Brasil onde o nível é bem mais baixo. Então, esse é um super desafio, porque não tem um padrão. Então, a gente trabalha muito na comunicação, para talvez tentar já que as expectativas estejam alinhadas com o que vai acontecer, e, obviamente, com essa retroalimentação diária do que o consumidor está vendo, para as viações, para ver o que se pode fazer. Obviamente, a gente sabe que as estradas e a própria infraestrutura não está na mão das viações, é mais uma questão de governo, né, trabalhar na questão da infraestrutura, mas é um desafio, sim, para o nosso negócio. A gente adoraria que a infraestrutura como um todo fosse melhor no país inteiro. E você consegue, por exemplo, fazer uma comparação? Você estava falando de São Paulo, que tem a melhor infraestrutura. Hoje, qual região do Brasil, ou que regiões do Brasil você poderia citar que ainda precisam melhorar? O Centro-Oeste, assim, eu acho que por ter muita movimentação de carretas, assim, as estradas é onde a gente escuta muita reclamação das estradas, né, e acaba sendo muito trânsito, aqueles caminhões gigantescos, trem-minhões, né, a gente tem muito comentário com essa região Centro-Oeste, que mistura o agronegócio nas estradas. E a região Norte, né, que é uma região, enfim, que mistura em muitos casos também em algumas hidrovias, é até interessante, tem algumas aviações que entram em balsas, tal, então tem desafios, vamos dizer, naturais, mas que a viagem fica, para quem quer aventura, mas para quem não quer, fica um pouco perrengue. E falando um pouquinho ainda dessa infraestrutura, quer dizer, a gente vê, se você pesquisar na internet, você vai ver acidente de ônibus todo dia nas estradas. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse mercado clandestino, esse mercado paralelo. Como é que a click-buzz e as viações, enfim, em conjunto, vocês estão vendo esse mercado paralelo e como é que vocês combatem isso? Isso é um fato, Beth, existe, e é uma pena porque acaba que nesse mercado paralelo, vamos dizer, os padrões de qualidade, eles são bem mais flexíveis, e aí acabam acontecendo esses acidentes. Do nosso lado, o click-buzz, o que a gente faz é o trabalho de curadoria, só entram as empresas bem qualificadas. Só que a gente acompanha de perto as viações, um trabalho, vamos dizer, muito forte, vamos dizer, a nível governamental, de regulamentação e, ao mesmo tempo, de fiscalização. A gente é a favor de quanto mais dinâmico o mercado, melhor, contanto que a segurança seja, vamos dizer, um requisito não negociável. Fora isso, eu acho que quanto mais opções realmente é melhor. Então, a gente enxerga isso, esses mercados, a gente acaba lamentando porque acontecem os acidentes, mas são oportunidades locais que acontecem porque tem pessoas querendo viajar de um ponto A para um ponto B e aparece alguém com uma oferta mais barata e muita gente embarca nessa oferta. Então, de novo, é comunicação sobre a segurança, sobre as condições dos parceiros, a gente ressalta muito isso. E a gente está num momento, enfim, onde a questão dos ônibus fretados também, eles estão aí rodando pelo país, e a fiscalização e o controle dessa modalidade é mais difícil, porque é mais fragmentado. Então, é um desafio. A gente, enfim, luta para que, vamos dizer, a questão da segurança seja em primeiro lugar, mas é difícil combater, tá, Betis? Não é um tema que a gente tenha uma receita, que a gente vai conseguir acabar com isso. Eu acho que o mercado também se desenvolvendo, ficando mais dinâmico, tendo mais opções, vai naturalmente suprir a demanda por esse público que prefere, vamos dizer, até arriscar um pouco a vida para pagar um pouco menos, né? E você acha que falta fiscalização do governo nas estradas, nas rodovias, em relação a essas empresas que lhe mexem? Falta, sem dúvida, né? O Brasil é muito grande, né? Então, é difícil fazer, mas, sem dúvida, falta, assim. E vira e mexe a gente vê, né? Quando eles fazem uma força-tarefa, eles acabam aprendendo um monte de ônibus, você vê as qualidades dos ônibus realmente, que bom que eles acabaram aprendendo, né? Porque a chance de acontecer um acidente ia ser grande, né? É, você estava falando das empresas, né, que são parceiras, como é que vocês fazem essa avaliação dos serviços oferecidos? É empresa por empresa? Eles recebem uma nota? Como é que é feita essa avaliação? É, tem, primeiro, vamos dizer, uma questão legal, né, dentro da NTT, quais são as empresas cadastradas, né? Então, esse é um critério, vamos dizer, da questão da legalidade, né? Essas rotas, ele tem direito de fazer essas rotas, está tudo correto. E esse é o lado, vamos dizer, legal. E o lado do consumidor é o lado do feedback do cliente. Então, sim, cada aviação tem uma nota, mas é uma nota dada pelos clientes, né? Então, eles vão avaliando alguns critérios que a gente estabelece de qualidade, de pontualidade. E aí, os clientes vão dando notas e é muito legal que isso é uma coisa viva. Então, muitas vezes, você pode, uma aviação pode estar com uma nota ruim, a gente alimenta essa aviação com esse input, ele faz as melhorias e aí a gente vai vendo como os clientes reconhecem essa melhoria e a nota da aviação vai aumentando. Então, essa é um pouco a beleza, vamos dizer, do mundo online. Como a gente vê com ferramentas como o TripAdvisor, que você se ranqueia os serviços, a ClickBus tem esse papel também de ranquear as aviações. E aí, as aviações se preocupam com esse ranking e os clientes dão as notas. Então, vira um ciclo, vamos dizer, positivo, onde os clientes dão feedback, as aviações recebem, querem melhorar e a grande maioria das aviações a gente vê uma tendência de alta. Tem algumas que a gente não vê e aí você claramente vê como ela vai perdendo espaço de mercado, de vendas, porque ela não está reagindo. E eu acho que essa é uma das coisas mais legais que a ClickBus fez, é dar essa transparência. Então, o mundo online tem essa característica de ser muito transparente. Então, os clientes falam o que eles acham e a gente expõe. E aí, cada aviação toma as suas atitudes. Quem não tomar, acaba ficando para trás. Então, é muito interessante esse input que vem do cliente até as aviações. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br barra podcasts. O cliente, ele não vê a ClickBus como responsável direto, por exemplo, pelo perrengue ou pela dificuldade que ele tem. E aí, eu queria falar um pouco do saque. Quer dizer, como é que você atende esse cliente da ClickBus, né? Sim. Não, vira e mexe, sim, ele confunde, porque afinal, ele comprou na ClickBus e a gente também se sente corresponsável, porque realmente a gente participou daquele processo de compra. Então, o atendimento para a gente é uma área-chave, porque a gente tem que ter esse espaço para o cliente poder, tanto, enfim, reclamar, sugerir, clarificar algum ponto. Então, a gente tem uma área de atendimento ao cliente que é uma das principais áreas da ClickBus. Obviamente, a gente tenta responder todas as perguntas de forma digital para ele, né? Então, no próprio aplicativo da ClickBus, a gente tenta responder todas as perguntas que frequentemente os clientes fazem, mas a gente tem canais, tanto o telefone como o WhatsApp, como o Facebook, que são canais onde o cliente pode entrar em contato e tirar suas dúvidas. Acontece em casos onde, vamos dizer, o problema é da aviação, mas o atendimento se dá através da ClickBus. Por isso, a gente tem uma parceria muito forte com as aviações, inclusive com a área de atendimento das aviações, porque a nossa ideia é resolver o problema do cliente. A gente nunca vai falar, não, esse não é o nosso problema, é o problema da aviação. A gente fala, entendemos o tema, vamos entrar em contato com a aviação e a gente te retorna. Então, a gente se sente corresponsável por qualquer que seja o problema que envolveu um cliente da ClickBus. Vocês estão fazendo essa ponte, inclusive, né? Bacana. Qual que é o maior desafio hoje na área de inovação e tecnologia, que você acredita? Eu acho que o grande desafio, Beth, é a gente conseguir levar todos os clientes para os seus destinos. Hoje, apesar de a gente já ter mais ou menos 150 parceiros na nossa plataforma, ainda tem alguns clientes que buscam uma rota que a gente não entrega. E esse, vamos dizer, é o KPI nosso que mais, vamos dizer, nos angustia, porque a gente convenceu o cara a vir até a nossa plataforma, fazer uma busca, e quando a gente não tem aquela rota, é uma frustração. Então, assim, é um desafio de tecnologia, mas também é um desafio comercial ao mesmo tempo, porque parte dessas rotas a gente só vai conseguir quando a gente trazer alguns novos parceiros. Parte dessas rotas a gente vai conseguir com tecnologia, porque a gente consegue fazer conexões. Muitas vezes, não vai ter uma rota direto de uma cidade A para B, porque nenhuma aviação faz aquela rota. Mas eu talvez consiga te levar de A para C e depois de C para B. Aí a tecnologia entra, um algoritmo que vê qual é o melhor caminho para aquele, daquela ponto A para o ponto B, entre as rotas disponíveis e faz as conexões, vendo os horários, vendo o menor tempo de espera numa rodoviária. Ou seja, algo que já tem no avião, muitas vezes você acaba fazendo escalas para chegar, a tecnologia ajuda muito a fazer essas conexões. Mas o nosso grande desafio e o nosso sonho, né, Beth, todas as pessoas que entrarem na plataforma da ClickBuzz e dentro do Brasil buscarem uma passagem de um ponto A para B, a gente conseguir entregar as possibilidades para essa pessoa poder viajar. Existem diferenças regionais, por exemplo, de público? O paulistano, o pessoal do sudeste gosta de comprar passagens à noite, o pessoal do nordeste compra durante o dia, o pessoal do sul leva pouca bagagem. Você tem essas diferenças? Vocês captam isso? Sim, acho que a maior diferença, Beth, regional é com relação à adoção da compra online, no caso do ônibus, né? E é interessante que, vamos dizer, o nível de adoção online, ele é muito parecido com o nível de adoção do e-commerce como um todo. Então, a gente compara o nosso mapa de adesão do mundo online do ônibus com o mapa do e-commerce, e ele é muito parecido. Nesse sentido, o público, por exemplo, do sudeste está mais acostumado a comprar online. Então, a gente acaba vendendo mais passagens online proporcionalmente no sudeste do que, por exemplo, na região norte. E se você for perguntar os caras compram mais geladeiras online, também vai ter essas diferenças regionais. Então, não é só a passagem de ônibus, é o hábito de compra online. Isso fica bem claro para a gente. Com relação a outras, vamos dizer, diferenças, uma que chama a atenção talvez seja o horário. Em grandes cidades, o horário que mais se vende passagem online é mais ou menos na hora do almoço. Então, a nossa hipótese é o pessoal que nas grandes cidades está trabalhando, talvez em escritórios, é aquela folga ali do trabalho, o pessoal compra. Em cidades menores, varia ao longo do dia inteiro. como se a pessoa tivesse, enfim, um pouco mais de chance de poder comprar, sei lá, às quatro da tarde. É uma coisa curiosa até que a gente vê de diferença de hábito, né? Uma concentração nas grandes cidades na hora do almoço e em cidades menores ao longo do dia, a compra online. E a gente estava falando das rodoviárias, né? Em alguns grandes centros, as rodoviárias, elas até oferecem um serviço bom. Sim. Né? Mas nada se compara aos aeroportos. Sim. Existe um estudo que mostre ou que é preciso melhorar essa entrega também das rodoviárias? Não, sem dúvida. Assim, nas nossas pesquisas, o espaço rodoviário sempre sai como um espaço com potencial de melhoras. É verdade que tem algumas rodoviárias, por exemplo, a rodoviária do Tietê é nível aeroporto, em alguns casos até melhor, mas realmente, se a gente for olhar o Brasil como um todo, não é a maioria dos casos. Então, sem dúvida, isso sempre sai como um ponto de melhora e a gente também, da mesma forma que a gente faz com as viações, a gente também tem as rodoviárias como parceiros e a gente alimenta eles com esses inputs. A gente vê, Beto, um movimento de concessões de rodoviária e de empresas interessadas por essas concessões se desenvolvendo muito. Então, em muitos casos, o concessionário de uma rodoviária também é concessionário de aeroportos. Então, eu diria que, pelo menos para as grandes cidades, eu acho que a tendência é de melhora desse serviço, mesmo porque é uma concentração de gente muito grande e, além do setor rodoviário, tem muita gente interessada nesse público. A gente, por exemplo, a rodoviária do Tietê tem mais embarques na rodoviária do Tietê do que em Guarulhos, do que aeroporto em Guarulhos. Ou seja, é muita gente. Então, cuidar desse espaço é interessante para todo mundo que está nesse ecossistema. Então, a gente vê uma melhora, mas ainda a gente vê essa melhora concentrada em grandes cidades. Você consegue comparar números? Você tem esses números? Não. A gente tem o número dos principais aeroportos do Brasil e as principais rodoviárias. São números bem interessantes para a gente passar, porque, na maioria dos casos, se embarca mais na rodoviária do que no aeroporto local. Então, a gente pode passar isso do Rio de Janeiro, de São Paulo e de mais algumas cidades que a gente tem. Legal. A ClickBus chegou a ter operações em 13 países, é isso? Hoje ela está em 4? Não, hoje a gente está em dois países. Dois. Brasil e México. E por que essa diminuição? Por que essa opção por diminuir o número de países? Em 2013, Beth, quando a gente começou a ClickBus, a gente teve um investimento de um fundo que nos provocou em testar esse modelo de negócio em vários países, em vários mercados, para concluir aonde esse modelo de negócio funcionaria melhor ou não. Então, foi, vamos dizer, já um combinado nosso de testar esse modelo de negócio em 13 países, lá em 2013, quando existia poucos casos de empresas parecidas com a ClickBus. Então, a ideia era, se nesse mercado funcionar, eu quero ser o primeiro a chegar. Então, a gente fez, no primeiro ano e meio da ClickBus, uma expansão internacional muito grande, abriu a ClickBus em 13 países, e a gente está falando de países, vamos dizer, bem remotos, então a gente abriu a ClickBus na Ásia, na Europa e na América Latina. Então, não foram só países vizinhos, então a gente abriu a ClickBus na Tailândia, na Filipinas, no Paquistão, na Indonésia, na Polônia, na Alemanha, na Turquia, Romênia, República Tcheca, Brasil, México, Colômbia e Peru. Enfim, então foram viagens ao redor do mundo ali, e a gente tinha times locais da ClickBus em cada um desses países, então o desafio de contratar pessoas desses países, o desafio de estabelecer uma empresa nesses países, ter um time local, é verdade que muitos serviços a gente provia do escritório de São Paulo, porém, assim, o relacionamento com as empresas de ônibus, o relacionamento com os meios de pagamento online de cada um desses países, tem que ser uma coisa muito feita local por local. Então, foi super interessante, desafiador, esse começo de ClickBus, um ano e meio expandindo para 13 países, implementando o modelo de negócio. E aí a gente implementou o modelo de negócio, a empresa, vamos dizer, ficou operando pelo menos um ano em cada um desses países, e a gente analisando, nesse país funcionou muito melhor do que nesse, por que foi? Nesse funcionou pior, o que aconteceu? Então, a gente foi levantando dados e conversando com nossos investidores para concluir, onde vale a pena a gente seguir? Aqui vale a pena, aqui não vale, vai demorar muito, vai consumir muito capital, e foram tomando decisões. O legal é que mesmo com os times locais, a gente sempre deixou muito claro que esse primeiro ano e meio ia ser um ano de experiência. E aí dependia de nós, e obviamente do contexto do mercado, fazer acontecer ou não. Então, enfim, quando a gente teve que tomar a decisão de que, pô, em alguns países não funcionou esse modelo, a gente teve que fechar as operações, é sempre uma experiência ruim, porém, já era, de certa forma, esperado, porque as pessoas sabiam que se a coisa não decolasse, não iria para frente. Então, foi uma coisa, um combinado entre as partes, muito interessante. Todo esse conhecimento, mesmo nos países que a gente acabou não seguindo a operação, a gente detém esse conhecimento. Então, a gente não descarta voltar para algum desses países, mesmo porque o que a gente sabe hoje, comparado com o que a gente sabe seis anos atrás, mudou muito. Muito do que a gente fez, a gente faria de forma diferente, mas todo esse conhecimento hoje é da ClickBuzz. A gente hoje está operando no Brasil e no México, e muito desse conhecimento a gente aplica diariamente e agora a gente começa a pensar novamente numa expansão internacional de uma forma já mais, muito mais madura, mesmo porque muitos desses mercados que eu citei mudaram também. E aí, para explicar, por exemplo, dois casos onde, por que a gente não seguiu? Para o nosso sistema funcionar de forma escalável, precisa ser tudo online. Então, a ClickBuzz, para funcionar bem, tem que estar conectada no software de cada uma dessas viações. Então, se você vai na rodoviária, a disponibilidade de assentos é exatamente a mesma da ClickBuzz, que é exatamente a mesma de todos os softwares que vendem passagem de ônibus. Então, o mundo online, ele é essencial. Na Ásia, por exemplo, essas empresas não tinham software. Então, elas me disponibilizavam dois assentos, eu vendia, me dá mais dois, mais dois, me dá mais dois. era uma coisa mais offline, ou seja, que funciona, de certa forma, mas para escalar já é mais complicado. Então, no caso da Ásia, a gente acabou desistindo desses mercados, porque, vamos dizer, os nossos parceiros, viações, não tinham, vamos dizer, uma infraestrutura de tecnologia mínima necessária para o negócio ser escalável e poder crescer da forma que a gente enxerga que é esse modelo. No caso, por exemplo, na Europa, lá para 2013, 2014, as empresas de ônibus tinham software, mas os consumidores não faziam buscas online por passagem de ônibus, porque o ônibus na Europa é uma coisa que está até em alta agora, mas é uma coisa mais recente. Na época, era muito focado em trens, nas low costs, então as pessoas viajavam menos entre países de ônibus. Então, não tinha muita demanda online por ônibus, e aí a gente, enfim, então em alguns casos tinha a ver com as viações e em outros casos tinha a ver com o consumidor. Na América Latina, a gente acabou encontrando um pouco de tudo. São países muito grandes, Brasil, México, com extensão gigante, muitos municípios onde outros modais têm um papel na locomoção das pessoas, mas o ônibus tem um papel essencial, porque são muitos municípios. As viações já tinham uma tecnologia e os consumidores já estavam procurando por isso na internet. Então, foi a conjunção perfeita para onde mais deu certo a atração inicial da ClickBuzz e é para onde a gente está até hoje. O consumidor mexicano é parecido com o consumidor brasileiro? Ele é parecido, ele acaba tendo uma característica que a gente até gosta mais, ele compra com mais antecedência do que o brasileiro. O brasileiro, a gente sofre um pouco com ele porque ele deixa para comprar ali na última hora. Então, a gente está falando de um feriado na semana que vem, ele vai comprar faltando dois, três dias. Então, é aquela loucura, dois, três dias de pico, mas, enfim, é a característica deles. A gente vê até um movimento de maior antecipação, mas acho que a característica mais chamativa é o brasileiro deixa mais para a última hora. E para as viações é um desafio, mas é acabar o que eles já se acostumaram, porque os ônibus lotam nos últimos dois dias. Então, tem um ônibus que está vazio, de repente lota. Então, a operação tem que estar muito azeitada para você conseguir abarcar, vamos dizer, uma demanda muito rápida, mas é o costume deles. Então, acho que essa é a característica que mais chama a atenção. Os mexicanos acabam comprando com mais antecedência do que os brasileiros. São mais modernizados. É, enfim. Como é que a crise econômica vocês pegaram a crise econômica quase desde o início, como é que ela impactou no negócio de vocês? Então, Beth, é assim, a crise econômica sem dúvida impactou todos os mercados e também o mercado de ônibus. Então, menos pessoas passaram a viajar por diferentes razões no Brasil como um todo. A questão é que para a ClickBuzz, o nosso mercado é o mercado online do mercado de ônibus. E o mercado online, ele cresce independente, vamos dizer, do PIB do Brasil, das questões políticas do Brasil, ele cresce pela mudança de hábito dos consumidores. Então, é interessante que realmente a gente começou em 2013, agora a gente está em 2019, a gente passou por momentos de turbulência econômica, mas a ClickBuzz vem crescendo a quase 200% todos os anos, exatamente porque a gente está descolado, vamos dizer, da economia, a gente está colado nessa onda de mudança de hábito do consumidor, de ele pensar em diferentes serviços e produtos, falar, será que tem uma opção online? Essa onda dos consumidores falarem, será que tem uma opção online? Também vem acontecendo com ônibus. Então, a gente surfa essa onda do hábito e não a onda da economia. Então, era até, vamos dizer, obviamente, muito bom para nós, mas às vezes até constrangedor a gente, ano após ano, celebrando o crescimento, celebrando os recordes, lucros e colegas, amigos e a economia falando, nossa, a gente está aqui mal, está quebrando, estamos mandando embora e a gente contratando. Então, obviamente, internamente para a gente é muito legal a gente surfar essa onda diferente, mais da mudança de hábito do que qualquer coisa relacionada à economia. E para somar, Beth, assim, a economia como um todo acabou que até ajudou de certa forma porque o pessoal ficou mais sensível em relação ao preço. Então, teve um momento que muita gente passou a viajar de avião porque, vamos dizer, a renda geral aumentou, mas depois que a renda começou a sofrer, muitas das pessoas que tinham mudado de modal voltaram para o ônibus por uma questão econômica, porque, invariavelmente, a passagem de ônibus é mais barata do que o avião, ainda mais se você deixar para a última hora, que como a gente estava falando é o hábito do brasileiro. Então, a crise econômica deixou o consumidor mais sensível a preço e uma parte desse consumidor migrou para o ônibus. Então, ela foi, de certa forma, até benéfica para o modal ônibus. E aí, mudando um pouquinho radicalmente, o Brasil está menos corrupto? Beth, assim, no nosso mercado a gente enxerga, vamos dizer, uma coisa que talvez há 50 anos tinha problemas de caixa 2. Hoje, sabe, é uma transparência tão grande que as empresas com auditoria, vamos dizer, gestões muito mais profissionalizadas mudou muito. Eu acho que o setor rodoviário mudou muito e acho que isso é muito positivo. E aí, a internet também tem um papel muito legal do papel da transparência. Então, isso é muito interessante. E as viações que embarcam nesse mundo, elas sabem da transparência, então, elas estão preparadas para isso. até por isso, talvez, algumas empresas resistem a entrar na ClickBus porque sabem que aqui é o mundo da transparência e acaba que não entram. Então, isso foi muito legal ter visto, até antes da ClickBus nascer, uma mudança muito grande em termos de governança dessas empresas. Eu acho que é um nível de profissionalismo muito maior do que a gente via há 30 anos atrás. Então, nesse aspecto, sem dúvida, está bem melhor o setor rodoviário. O que o Brasil precisa fazer na reforma tributária? Bete, assim, aí uma visão mais pessoal minha, eu acho que a gente deveria conseguir tributar menos o consumo, porque o consumo se acaba tributando de forma indiscriminada todos os consumidores e talvez tributar mais a renda, que eu acho que é uma forma mais justa de você conseguir equilibrar quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. A gente sabe que o Brasil hoje é muito imposto no consumo e isso iguala todos, apesar de não serem iguais. Então, eu acho que seria um caminho interessante tributar menos o consumo e talvez tributar mais a renda. Como é que a gente, como é que a política interfere nos negócios? no caso da ClickBus, eu acho que a política barra as leis vem sendo muito positivas, porque a gente vê um cenário nos últimos três, quatro anos de desregulamentação. O mercado rodoviário historicamente foi um mercado muito regulamentado e tinha uma razão, existe uma razão para isso, porque como a gente vinha falando, o ônibus, além de ser um negócio, ele tem um papel social, de levar as pessoas para as suas cidades, para os seus destinos. Então, a regulamentação sempre teve um papel de tentar deixar um jogo equilibrado, mas, ao mesmo tempo, ela ingessou um pouco o mercado. Nos últimos anos, a gente viu uma série de mudanças de regulamentação positivas. Então, preços que eram fixos agora são dinâmicos. Rotas que eram concedidas só para uma empresa hoje dão autorização para várias empresas. Antes, para se embarcar, você precisava de um papel. Hoje, você embarca com o celular. Então, no caso do mercado de ônibus, vamos dizer, a política, as leis, as regulamentações foram ficando mais dinâmicas nos últimos anos, até com inspiração no mercado aéreo e foi só melhorando. Então, a gente, nesse caso, também teve muita sorte de que essa parte que em algumas startups acaba atrapalhando muita lei e tal, no nosso caso, a desregulamentação foi muito positiva nos últimos anos. E a gente ainda enxerga uma próxima onda de mais dois anos de mais dinamismo ainda. Então, provavelmente, mais viações operando, mais opções para os consumidores, mais concorrência, mais desafio de preços. Então, a gente vê uma tendência positiva nesse aspecto também. Então, a gente, mais uma vez, se sente afortunado de estar num contexto onde as leis e as regulamentações estão sendo positivas. O que mais precisa desregulamentar, na sua opinião? Eu acho que quanto mais competição, melhor. Então, eu acho que esse é o ponto. A gente ainda tem algumas rotas onde só tem uma aviação oferecendo serviço e, obviamente, a gente oferece esse serviço, mas a gente gosta de oferecer opções. Então, eu acho que esses próximos dois anos, eu acho que o que falta é ter mais opções em algumas rotas determinadas. Óbvio que tem que fechar a conta. Então, se é uma rota com pouca demanda, vão ter menos viações. Mas é importante você ter mais que uma, porque aí o cliente vai optar. Então, eu acho que os próximos anos o que falta é isso. Mais ainda competição numa mesma rota para os consumidores poderem optar e aí essa competição leva aquele papo que a gente teve no início de uma busca saudável por melhoria no serviço e acaba gerando um ciclo virtuoso, positivo para o ecossistema como um todo. Então, eu acho que mais competição, mais dinamismo ainda são os próximos passos para ficar bem redondo esse mercado. Você é a favor das privatizações? Por exemplo, privatizar rodoviárias, aeroportos, estradas? Como é que você vê as privatizações? É, eu acho que o modelo que eles estão, vamos dizer, optando que são, vai, mais concessões, não é, vamos dizer, uma venda, é uma concessão, você fica responsável por administrar aquele ativo durante 30 anos, acho que é um modelo que vem se mostrando sucesso, né? Acho que nos aeroportos a gente já sente a melhoria, empresas privadas prestando serviços e tendo que, vamos dizer, seguir regras que foram estabelecidas no momento da concessão, a gente também vê esse movimento nas rodoviárias, ou seja, essas concessões, eu vejo de forma muito positiva, porque a gente vê a melhoria da qualidade, porque aí o pessoal é um pessoal experiente nisso, então, sabe, fazer administração de terminais, vem um pessoal de fora do Brasil também para participar dessas concessões, então, a gente enxerga com bons olhos tanto as concessões de rodoviárias como as concessões de estradas, obviamente, tem modelos e modelos, eu acho que é importante o governo ir evoluindo esse modelo de uma forma com que, obviamente, seja um negócio importante, interessante para quem está assumindo aquela concessão, mas que, obviamente, vamos dizer, o interesse público seja preservado, se tiver esse equilíbrio, eu acho que aí é o famoso ganha-ganha. Como é que a gente garante qualidade num país que tem uma grande dificuldade na capacitação de mão de obra? E a gente vê isso já juntando com os 13 milhões de desempregados, 12 milhões de desempregados que hoje o país tem, quer dizer, na sua opinião, como é que, o que o Brasil precisa fazer para melhorar essa mão de obra qualificada? Bom, acho que aqui é chover no molhado, eu acho que educação, sem dúvida, é um fator preponderante nisso, as pessoas se prepararem melhor, estarem mais preparadas, inclusive, para esse mundo novo que a gente está vivendo, então, acho que educação é uma parte super importante e acho que, assim, também existe uma responsabilidade, vamos dizer, do setor empresarial em ter uma governância correta também das empresas, as empresas também conseguirem contribuir com o ecossistema das pessoas fazerem mais treinamentos, na própria ClickBuzz, a gente só tem uma moçada super bem preparada, só que, ao tempo todo, a gente está treinando, a gente nunca conclui que as pessoas estão preparadas para sempre, é uma coisa constante de treinamento, capacitação, desenvolvimento e desafio, um pessoal ansioso por estar crescendo e se desenvolvendo. tem alguma curiosidade, alguma coisa engraçada, alguma coisa diferente que aconteceu nos últimos anos na ClickBuzz que você consegue compartilhar? Eu acho que tem, Bet, assim, e aí trazer um pouco os estrangeiros para esse nosso papo, a gente, ao longo desses anos, teve alguns eventos muito grandes, teve a Copa do Mundo em 2014, teve as Olimpíadas em 2016 e alguns outros eventos onde muitos estrangeiros vieram para o Brasil. E aí foi muito engraçado ver como os estrangeiros em muitos dos casos preferiam viajar de ônibus do que viajar de avião. Principalmente, São Paulo-Rio, o negócio das Olimpíadas, enfim, os Jogos da Copa, e aí a gente foi conversar com eles e foi entender, explica um pouco para a gente como que é isso, e aí um pouco como nós brasileiros temos uma visão, principalmente os europeus temos uma visão um pouco diferente, e eles explicavam, pô, viajar de avião, São Paulo-Rio, para mim, é exatamente a viagem que eu faço de Zurich para Frankfurt, é igual, o aeroporto é igual, o avião é igual, o raio-x é igual, é toda aquela coisa chata, todo mundo na sua. O ônibus é uma viagem viva, onde exatamente eu vim para o Brasil para conhecer o Brasil, então, eu ter feito São Paulo-Rio, isso era um alemão falando com a gente, aí que eu conheci o Brasil, parar naquele posto, descer, ver as pessoas, ele até falou, pô, umas galinhas passeando por lá, isso é uma viagem, era para isso que eu vim para o Brasil, para conhecer o Brasil, e ver as paisagens, então, um pouco dessa, é uma curiosidade, mas como às vezes a gente, nesse nosso jeitão mais brasileiro, a gente acaba não dando valor para algumas coisas, a gente até tem um pouco de preconceito, e um europeu tem uma visão diferente, ele fala, não, o mais legal é exatamente essa parte que você não gosta, enfim, então, dessa coisa de uma viagem mais viva, às vezes a gente também se pega dirigindo no nosso carro sozinho, só que a gente vai para Nova York e vai no metrô onde está a coisa viva, então, eu acho que isso é um pouco de um insight que quando os estrangeiros vêm, eles nos colocam assim, pô, é muito legal essas viagens porque é ali que acontecem as coisas, até entre os passageiros, o ônibus em geral, você conversa, coisa que no avião a gente, a última coisa que a gente quer é conversar, então, tem esse aspecto do ônibus, é uma coisa um pouco mais, parece que você se envolve um pouco mais na viagem do que é uma questão puramente funcional e os estrangeiros nesses casos nos abriram os olhos para isso, eu acho que é sempre legal falar sobre isso porque não deixa de ser uma provocação para nós mesmos, em muitos casos a gente ali, na nossa forma de pensar, abrir, quem sabe viajar de ônibus pode fazer você conhecer uma nova companheira, um novo emprego, conhecer um lugar que você nunca tinha conhecido, acho que tem coisas interessantes aí para a gente se cutucar. E que dicas práticas você pode dar para quem quer ter uma carreira de sucesso? Bete, acho que a minha dica principal é a atitude, ainda mais nesse mundo novo da tecnologia, obviamente o conhecimento técnico, acadêmico é importante, mas acho que o que se destaca mais é a atitude da pessoa em querer aprender, principalmente, em saber aprender, porque os conhecimentos hoje são muito novos e envelhecem muito rápido, então mais do que você ter um monte de conhecimento é como você conseguir obter novos conhecimentos, então eu sempre destaco a atitude das pessoas como a dica principal, você realmente querer ir atrás e na ClickBuzz a gente acaba dando muita importância para a atitude, óbvio, a gente lê o currículo da pessoa, mas a gente vai ver se a pessoa tem o fit cultural ali na energia dela, na vontade realmente de participar desse projeto, de ajudar a mudar uma indústria e finalmente ajudar a conectar pessoas aos seus destinos. E para a gente finalizar, a ClickBuzz vai chegar nos ônibus urbanos? Boa pergunta, Beth, eu acho que ela pode chegar, mas a gente ainda tem tanto espaço nos ônibus intermunicipais que eu acho que isso vai demorar, eu acho que, como eu disse no início, apenas 10% das pessoas compram passagens online, a gente quer ajudar essas 90% das pessoas que sofrem para comprar suas passagens primeiro, e acho que isso vai pelo menos levar uns anos, eu acho que por enquanto a gente vai ficar entre as cidades. Tá bom, muito obrigada, Fernando. Eu que agradeço, Beth, muito obrigado, foi um prazer. O All Leaders tem reportagem de Beth Matias, edição de áudio de Isabel Rani e coordenação de Diogo Pinheiro.